Música Antes de se tirar as capas, só vou levar um balde de água para aquele perneiro ali Beleza, seu Valdemiro, dá um joinha aí para os nossos amigos que estão olhando já aí Só dá um joinha esse seu Valdemiro Aí ele vai lá, depois a gente vai conversar um pouco com o Valdemiro sobre essa casa aqui Só levar um balde de água ali para ele e eu já volto Beleza A gente está conseguindo com o seu Valdemiro aqui para fazer o vídeo dessa casa É uma casa bem humilde, mas é uma casa com muita história Que ele vai estar contando um pouco da história depois Referente a essa casa aqui Dá para ver aqui as madeiras Que foi feito E aí foi feito também essas vigas Que é a chão de chá e mel Que é essa viga aqui É uma casa que não tem restauração, nada Ela é original ainda E aqui era feito pedra e cal Uns disseram que tem umas casas que é feita de cinza Tipo um barro, tipo uma argila de cinza Então Ela é diferente das outras casas que eu já fui Olha só, ela é bem diferente mesmo Que a parte da frente dela Ela tem essa área Diferente das outras, né Depois a gente vai ver lá dentro da casa Com um design e uma arquitetura totalmente diferente, né Ela é parecida com até o filme aquele da Casa Monstro, né Com a área assim, tipo como fosse uma boca Alguma coisa parecida assim, olha Principalmente se tu olhar assim Como se tivesse dois olhos, né E assim, tipo E a boca no meio, né Como fosse realmente um ser Na verdade, essa arquitetura aqui Ela é bem poucas casas que se encontram Que foi feita dessa forma aqui É bem poucas mesmo Lá em cima no forro, ó Lá dá pra ver que tem umas Olha ali, umas garrafas, ó Camufladas lá em cima Não dá pra enxergar aqui que é muito escuro Depois a gente vai ver se consegue ficar mais perto pra ver Então Aqui tem um milho, né Que é a parte do outro lado da casa Eu espero que o áudio fique bom Por causa que tem bastante vento hoje aqui Olha só Que legal Quem volta aqui, ó Milharal E vai embora, ó Pra lá E aqui é o outro lado da casa Dá pra ver que é uma casa que tá bem em ruínas já Mas essa aqui é uma casa que se for restaurar ela Com certeza fica uma casa muito bonita mesmo Muito bonita mesmo Então Você que curte o canal aí Detector de Metais Rio Grande do Sul Que tá sempre olhando as casas aí Junto comigo Caçada com detector de metais Tanto na água Quanto em fazenda Eu reconvido a você que deixa aquele like bonito Se inscreve no canal aí Compartilha, né Mostra para as outras pessoas aí Que existem muitas casas por aí No meio do mato Perdida Que se não é tipo nós aí Tá indo atrás disso Isso aqui simplesmente Daqui a pouco cai Eles derrubam Cai E se perde no tempo E a história fica pra trás, né Então vamos continuar olhando essa casa Quero mostrar lá dentro Algumas coisas que tem lá Bem legal E bora lá Vamos ver a casa Realmente Olha só Nascer os matos em cima Essa daqui se não Se logo não Não vierem a restaurar ela Ou fazer alguma coisa Provavelmente ela vai acabar Se perdendo, né Porque os matos vão entrar no meio das No meio das As madeiras E vão acabar apodrecendo tudo, né Vamos dessa parte aqui E agora vamos dar uma volta nela aqui E vamos entrar lá dentro pra olhar Fazer a volta aqui em volta Vamos entrar aqui na porta Isso aí Olha só que é a escada Feita de pedra Provavelmente uma coisa Bem humilde mesmo Da época, né A porta é enorme Mas estamos entrando aqui Pra dentro da casinha Olha só Em primeiro local Aqui encontramos uma máquina de costura Muito antiga Uma máquina de costura Até funciona Funciona Não, né Mas estava mole Era girando Normalmente pisa aqui em cima Pisa em cima disso daqui E aí girava isso aqui Olha Que dava pra Ir costurando Legal, né Já deixa o like bonito aí Olha só Interessante E aqui ela fica Dentro aqui Aqui está As engrenagens dela Todas dentro Muito legal E aqui em cima Uma Uma balança Uma balança também Super antiga Com certeza Olha só que interessante Isso aqui Aqui os pezinhos Da balança É que é nessas casinhas Às vezes que a gente Encontra as coisas Legal, né Interessante Que era da época Muito legal mesmo Gostei dessa Dessa balança Que tem aqui Aí chegou o seu Valdomiro Que é o dono da propriedade E aí ele vai explicar Sobre essa balança aqui O seu Valdomiro Ele vendia Produtos agrícolas E verduras Essas coisas E aí ele usava muito Essa balança Usava o seu Valdomiro Eu vendia direto ao consumidor Vendia nas casas Então eu tinha uma Kombi E a balancinha ia junto Levava a mercadoria A mercadoria ia nessa concha aqui E o piso vai aqui Isso aqui até Uma, duas gramas Ela puxa Foi o que Praticamente Me deu a renda Que eu tenho hoje Os bens Que eu tenho hoje Ah, que legal Essa balançazinha aqui Essa balança Eu comprei do meu vizinho Essa balança Deve de ter uns 150, 200 anos Pelo que me informaram Nossa, é uma relíquia Era do meu tio Já era uma balança velha Quando ele comprou Botou armazém Show de bola Pelo que me contaram Ela tem uns 150, 200 anos Pra ter uma ideia Essa concha Era de De metal Era um metal E aquele metal Então Então No caso Essa aqui Era de metal E ele Foi mandado fazer Essa aqui nova De foliar De foliar Pra daí resistir Porque a outra Não resistiu De tantas vezes Que ele fazia As compras E vendas O pessoal ia comprando E ele colocava aqui Ficava o peso E aqui ficava O produto Interessante isso aí Tem mais alguma coisa Que a gente poderia mostrar aqui Vamos ver Aqui tem umas madeiras Que não Uma plantadeira Aqui tem uma plantadeira Um arado Que eles chamam Não né Uma plantadeira mesmo Uma plantadeira Pra plantar Só pra plantar Olha aí Que interessante Nossa Nossa Opa Tá caindo E agora o macho Funciona Olha aí Que interessante Encontramos uma relíquia Vai girando Isso aqui funciona Ela ergue lá Daí essa roda Pega no chão E essa roda Toca aqui Toca um cilindro Aqui vai o adubo E aqui vai a semente De milho Que a gente tá plantando E isso daí tem quantos anos Mais ou menos Seu Valdomiro Isso aqui não é muito velho Isso aí eu comprei 70 anos 60 por aí Não tem isso Não tem? Isso aí tem uns 20 anos Isso aí conforme vai girando A sementinha vai caindo A roda lá Os dentes da roda Que faz girar E daí aqui Cada buraquinho Cai uma semente Isso aqui é fixo Aqui tem uma chapinha Que deixa cair Só uma semente Ela vai pelo cano Show de bola E o outro cano Na época Isso aqui era uma Uma coisa que Nossa Todo mundo alvejava Por usar uma dessas E agora Tá de relíquia aqui Guardadinha Inteira ainda Qual de bola? Tá desativada Eu não tenho mais Boi pra plantar E tô sozinha Pois é É só pegar Pegar e sair plantando Só tem que ter A roça e a vontade A roça eu tenho A vontade Show Aí de vez em quando Eu lubrifico Eu vou pra Pra não enferrujar Essa engrenagem Não pode Enferrujar Porque daí ela trava Sim Isso é Acho Rô de bola De uma caminhonete Que eu tenho Isso é uma coisa Mais moderna Que o seu Valdomiro Tem da caminhonete Isso aqui é É Tá só isso aí É só sujeira Uma bagunça organizada Nessa Valdomiro É uma bagunça organizada E aquele papelzinho Na parede ali Será que é uma coisa Aquilo foi brincadeira De criança Brincadeira de criança Vamos entrar aqui Pra dentro desse quarto Aqui tem uma garrafa Essa garrafa também Parece uma coisa antiga É Uma garrafa bem antiga Olha aí Essa aqui é uma relíquia Também Vamos ver Olha só aí Indústria brasileira É vedado o uso Desta garrafa Para qualquer outra bebida Indústria brasileira Legal Olha só aqui Ó Suquinho de limão Meio litro Meio litro Legal Coisa antiga também Entramos aqui dentro Da parte do quarto Olha isso daqui Se eu vou dormir Uma caixinha Pra botar a cuia E a erva Ó A erva vai aqui E aqui Legal né E a cuia é guardada aqui Olha só Muito legal O lampião antigo Ó Esse tá faltando vidro Falta o cilindro dele Falta o cilindro Que é a parte de cima Aqui ó E esse aqui Provavelmente até funciona ainda né Só pegar e botar o O estupim aqui É Bota o estupimzinho aqui Aqui vai o cilindro em cima E aí o lampiãozinho Bá Muito legal mesmo Muito legal É a parte Faz parte da história da casa aqui Né Só vou dormir Aqui ó Aqui é a visão que a gente tem Pra fora da casa Olhando da porta aqui Milharal Lá no fundo dá pra ver aqui A outra casa antiga Que a gente Que tem lá também Milho Com bastante vento Espero que o áudio fique bom Aqui tem umas garrafas também Também não é muito antiga Mas é antiga também né É antiga também Muitos Muitos Que nem conhecem Mais a Pepsi Olha só Essa garrafinha aqui Interessante Essa é da Pepsi É Olha só Que legal Isso aqui Olha ali Que ela tá escrito Pepsi Cola Olha a garrafinha Pepsi Cola Em garrafinha Olha só Que legal Aqui como que era o desenho Totalmente diferente Muito legal mesmo A gente acha Mais outra ali Mais uma É também um pouco mais nova Essa aqui Ali tem umas outras Essa aqui Muito show Muito show mesmo Várias aí Aham Essa aqui pelo jeito É a que o senhor tem Que é a mais Mais antiga desenhada Esculpida Não sei se não diz a data Em cima Agora a gente tentou achar Ver se a gente achava A data desse daqui Mas não achamos Isso aqui deve ser Uma coisa bem antiga também Muito legal Porque tá aqui Numa coleção guardada Coleção guardada Tem umas bandeja antiga De que isso aí Sra. Valdomir Isso aqui é Isso existe hoje ainda Não é antiga A gente compra A terra O Ah, tá pra fazer a plantação O substrato E se bota Daí se bota a semente Fazer muda, né Fazer muda E aqui é um Esse aqui é um Isso aqui é um Pra pendurar Toalha 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 Um portoalha É, legal Portoalha Aqui tem no outro lado Mais umas garrafas Pra nós olhar aqui Vamos ver se a gente Encontra uma mais antiga Aqui também Olha aqui Aqui, seu Valdomir Aqui também tem Vamos ver Olha aqui Ah não, isso aí é o Dreyer Esse já é um pouco mais Um pouco mais novo Aqui tem os Olha só Aqui também tem umas latas Mas não é tão antiga É antiga É, semente de arabarete É, semente de arabarete Ali tem uma guarda De uma cama Essa é antiguinha Essa é antiga Legal Legal mesmo É, ficou aí dentro Da casinha, né É, que tem Quem olha de fora Essa casinha Não vê que ela tem Um monte de coisa Interessante pra olhar Olha essa garrafa Aqui também, ó Tem um desenho aqui, ó Esculpido ali O desenho Valeu Bem antigo Pra quem curte garrafa Aqui tem umas garrafas Legal Eu nem sei o que Que vinha adentro Isso é uma coisa Bem antiga mesmo E aqui tem várias Várias garrafas aqui Que a gente não conhece Que tem mais uns vidros Desenho de que que é Esse aqui, né Pois é Um desenho, né Legal isso aí Bem interessante O jeito das garrafas Que eles faziam, né São Valdomiro Muito legal mesmo Pra saber certo Vamos dar uma olhada Agora Na parte de baixo Aqui nos vidros Agora fiquei até Feliz aqui Da parte que O São Valdomiro Me deu a garrafinha Pra mim levar pra casa Aí eu vou limpar ela Depois deixo uma foto Aqui eu vou pesquisar também Pra ver qual é o ano dela Show de bola Gostei muito da garrafa Vamos continuar o vídeo aí Aqui tem mais algumas coisas Vou deixar a garrafinha aqui Só tem uma caminha antiga Meia quebrada já Vamos ver se eu passo aqui Pra dar uma olhada Aqui tem mais umas Coisas antigas Se for meio escuro Vou pegar a lanterna Eu tenho a lanterna Comigo ali São Valdomiro Eu acho que eu vou pegar A lanterna Vamos continuar Que o São Valdomiro Diz que é tudo claro Vamos ver Não vou precisar A lanterna Vamos ver se encontrar Mais alguma relíquia Aqui pra nós ver Quem curte relíquia Tem que estar No meio da bagunça Né São Valdomiro Olha aqui Só tem mais alguma coisa Interessante aqui Olha aqui Olha só que legal Aqui Bem legal Isso aqui Com uma marcação De 1908 AP 1908 Nossa Isso aqui é antigo pra caramba Você é Valdomiro Olha só 1908 1908 Eu nunca olhei Aham Tá aqui Embaixo Olha aqui 1908 Aham Que incrível Esse aí O senhor tinha que limpar E tem lá dentro da tua casa A história do senhor Da casa aí Eu nem sei Muito incrível Esse aí Pois é Tava aqui Uma chapa de De fogão Antigo aqui Ó Tamos desvendando as relíquias Do seu Valdomiro Que ele nem sabia Que tinha fogo Aquela chapa Que eles usaram Olha essa brava Vamos ver se a gente Acha mais alguma coisa Antiga aqui Pra olhar Bagunçar Bagunçar Tô de luva Aqui já Pra não ter perigo Tem mais algumas coisas aqui Vamos subir ali Dar uma olhada Aqui nessa escada Lá em cima tem uns Não for Aqui já tem também uns É Muito Ah Isso aqui é os negócios Aqui no Vale dos Sinos Pessoal Pra quem não sabe Ele é feito muito calçado E aqui é uma forma É uma forma de calçado Uma forma de calçado Aí tem várias formas Essa aqui é de madeira Em cima do chote ali Tem de Que é de plástico De plástico É E o senhor sabe Mais ou menos o ano Que tem Que é essas formas aí É antiga essas formas ou não Essas formas já são antigas Vamos subir aqui no forro Olha a escada Preservado Tranco Muito tempo Isso aí tu pode Pisar tranquilo Ainda mais eu Que sou bem gordo Parbaridade Isso aí é resistente Bem resistente mesmo Show de bola Olha só que incrível Olha só Olha que a gente tem Outra balancinha aqui Seu Rodomiro também Provavelmente é a do senhor Essa também era Uma balança que eu tinha Olha que eu encontrei aqui Um dínimo De bicicleta Isso aqui é antigo Isso aqui é de 1964 Isso daqui tu botava Na bicicleta né Seu Rodomiro É Eu vou deixar a foto No lado aqui Da bicicleta que usava Isso aqui pra você ver Certo Eu comprei Muito legal Eu comprei uma bicicleta Em 1964 Quando eu Na época eu paguei 100 conto Pra uma bicicleta Aquilo era O salário Eu acho que era 16, 17 reais Conto Pois é Eu paguei 100 conto Na bicicleta E era andada Só em domingo Com tempo bom Show de bola E essa bicicleta Que o senhor comprou Ela fazia Esse dínimo Fazia parte dela? É Esse aí Era o farol dela Legal né Quanto mais rápido Andava com a bicicleta Mais clareava né Mais clareava Muito legal a história Vamos continuar olhando aqui Vamos olhar Mas tem até um prato Aqui que a gente não Isso aqui Era 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 Olha aqui um bercinho O bercinho Só que ele tinha Uns pés ainda Esse aí Um berço Que balanceava Isso aqui É a marca Do meu gado Ah É o senhor Valdomiro Ele tinha criação de gado Daí ele marcava com O que que é Que letra Tu quer passar Essa aí Uma letra Esse daí Ou não Essa aí É uma letra Uma letra A letra B Minúscula A letra B É queimada Assim ó Isso era pra ser O P do meu sobrenome Só que o cara Botou o cabo errado Ele tinha que ter botado O cabo desse lado Pois é Daí não vim E o senhor conseguiu usar ainda Daí eu registrei Isso aí É registrado Na prefeitura Ah que legal Eu registrei Como o B Então aqui a gente tem Aqui dentro do forro Tem mais umas coisas Assim que Que não dá pra Mais antiga Lá a gente tem Lá tem mais uns vidros Que eu vou dar uma olhadinha Pra ver se de repente Não tem um vidro antigo lá Aqui eu tenho as formas Que é dos calçados É Essa é de plástico As formas de plástico Isso aqui até o cara me pediu Se eu não queria vender Os comprador de Pois é uma forma Tem vários números De papelão Eles compram Isso aí Eles pagam por quilo Pois é Se eu não me engano É três ou quatro reais O quilo Isso aí dá um quilo Cada forma Muito bom Aqui a gente encontrou Dois Dois pirex Isso aqui também Com certeza Não é uma coisa Nova É uma coisa bem antiga Uma gaiola de passarinho Que é um pouco mais moderna E mais umas coisas aqui E agora eu quero dar uma passada Ali Quero ver se consigo chegar lá Pra ver aqueles vidros Os vidros aqui Eu já dei uma Uma averiguada Aqui neles São vidros mais modernos Não tantos Mas mais modernos E aqui eu vou deixar Vou mostrar aqui a visão Pra fora do forro Pra ver com essa casinha aqui Tem a estrutura Muito Muito forte Olha só Pra fora aqui Que legal Aqui no segundo andar Muito legal mesmo Olha aqui Enxerga tudo Isso aqui Tá forte pra caramba Aqui mesmo Isso aqui Não dá pra Lá de fora A gente não Não diz que essa aqui Tá com tanta resistência ainda Uma coisa que era feita com muito Isso aí tem resistência Isso aí não cai Ah pois é E olha a madeira Isso aí Essa madeira é tudo Sãozinha Aham Isso aqui dá pra ver aqui Que se não tem goteira Como isso aqui era feito Com madeira nobre Não tem uma goteira O senhor sabe qual é a madeira Que era feita isso aqui São Adomir Isso aqui deve ser Louro e cedro Louro e cedro Então pra tu ver Essa casa aqui É muito antiga Qual o ano mais menos Dessa casa aqui São Adomir Olha Eu tinha um vizinho aí Que sempre falava De cento e poucos anos já Trinta, quarenta anos atrás Ela deve ter uns Cento e cinquenta anos Pelo que ele Cento e cinquenta E o senhor tem quantos anos? Eu tenho setenta e quatro Ele tem setenta e quatro Uma coisa muito resistente mesmo Isso aqui fazia A minha mãe teria Oitenta e Minha mãe teria Quase noventa anos E ela vinha em baile Nessa casinha Fazia um baile aqui É porque na parte de baixo Aqui ela tinha uma emenda maior O salão Não precisavam de muito espaço Pra fazer Que legal Isso é história Muito show de bola mesmo Sabe lá tem 200 anos Top das galáxias A mãe conta sempre Que ela vinha em baile Já era batalha Só de finca E aqui tem o Aqui tem um Bercinho também E esse Bercinho Quantos anos mais ou menos tem Seu Valdomiro? Este Bercinho Deve de ter uns Setenta anos Setenta anos Então é O senhor tinha cinco anos Quando fizeram ele Basicamente Esse aqui já era Esse aqui era do sogro Ele só veio parar aqui Aqui os Não sei se o sogro Foi criado aí dentro já Pois é Agora vamos descer Ou se foi ele que comprou Mas com certeza Ele tem uns Oitenta Doventa anos Incrível Aqui tinha Um pezinho Um pezinho Voltado Ah pra balançar Ah Criazinha O carro você balança Show mesmo Muito show Vamos descer agora A escada aqui Vou deixar o senhor Descer na frente Aqui pra mim Vamos descer aqui Agora a escada Vou deixar o seu Valdomiro Descer na frente Pra mim Filmando ele aqui Na escada aqui Nossa Imagina Essa escada De cento e poucos anos Que incrível Essa escada Tem a casa Do Tem a idade da casa Pois é Que eles faziam E é todas essas casas Antigas que eles faziam Com essa Com essa escada Pra subir Muito show Olha as madeiras Tem que ter os morcegos Que eu passei por eles Nem vi O fogo A alheia Bichinho Era Era feito Para existir Mesmo Eles queriam Que a coisa Existisse Pra caramba Acendeu o cigarro Daí o senhor Pegava a brasa Pra acender o cigarro Tirava de dentro Do fogão Daí né É Tirava a brasa Do fogão Nossa Isso aqui Imagina Tudo Antiguidade Que o seu Vodomiro Tem aqui na casa Ainda Coisas que vai O tempo Uma casinha Tão pequena Com um monte De história Aqui dentro Muito legal Legal mesmo Vou pegar a minha Garrafa Tudo que é bagulho Que a gente não precisa Vai colocando aqui Vai guardando aqui Legal mesmo Vai levar o seu potinho Lá seu Vodomiro Uma relíquia ali Tá louco Uma relíquia de mais de 100 anos Esse potinho ali Esse vale a pena limpar E guardar Do lado de fora Aqui O seu Vodomiro Diz que era um salão De baile Então aqui Dessa parte aqui Estou passando Já vou filmar Pra ficar melhor Aqui Essa parte aqui Que tinha outra casa Embaixo Que ia até lá E ali era o salãozinho Daí que eles faziam Que era o salão Que era a casa Que a gente tava E o forro Onde que a gente tava Lá em cima E aqui era a parte Da casa pra baixo Muito legal mesmo Muito legal Então tá meus amigos Aí olhamos a casa Contemos a história Se divertimos Encontramos umas relíquias O seu Vodomiro Encontrou uma relíquia dele Que ele nem sabia Que tinha mais De 1908 Muito show E eu agradeço a vocês Pra ficar até o final do vídeo Um abraço a todos Fiquem com Deus E dá um tchauzinho Seu Vodomiro Tchauzinho É isso aí Até mais Tchauzinho